Olá, bom dia! Você que nos acompanha aqui na Boc News TV. E hoje vamos conversar com o médico veterinário e pesquisador Eduardo Filete. Ele fez um novo estudo sobre os pombos, não é mesmo, Filete? Exatamente. Esse estudo começou em fevereiro de 2015 e terminamos em dezembro de 2015, no prazo mesmo que era esperado. E o que vocês constataram nesse novo estudo? Bom, a gente fala que os pombos têm hiperpopulação, estão em hiperpopulação, desde 1995 nós começamos o trabalho em Santos, Guarujá, Paraia Grande, São Vicente. É uma realidade, todo o trabalho vem dando sempre para a população de pombos. Acho que aí não precisa ser pesquisador, uma pessoa que nem dada de biologia, uma pessoa de qualquer área, de qualquer profissão, pode notar que os pombos estão em grande número. Então, 230 mil pombos em Santos, 690 mil pombos em São Paulo. A pesquisa que eu fiz em Santos, de 2007, portanto, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, diagnosticou que nós tínhamos 160 mil pombos. Então, em 8 anos nós crescemos 70 mil pombos, que é algo preocupante. Até porque o pongo é monogâmico, ele só cruza com a mesma mulher, só se a mulher ou o marido morrer, ou o machinho morrer, e que eles vão pensar em ter outro parceiro ainda. Mas a fêmea pode pôr várias posturas, duas posturas, várias posturas de ovos por ano, e com isso nós temos vários filhotes, e eles aqui encontram o alimento em abundância na nossa região. Por causa até mesmo do Porto de Santos. Com certeza, o Porto de Santos, a margem esquerda também, a parte do Guarjar, enfim. O Porto, derramamento de grãos, não temos predadores, o falcão, o gavião, e a arquitetura da cidade, principalmente na área portuária, no centro, tanto de Santos, São Vicente, nas construções mais antigas, permite muitos abrigos, o que o pombo faz do seu ninhozinho, se protege dos ventos e do frio. Então, a nossa cidade é propícia pelo clima. E, Felete, nesse novo estudo, vocês viram que nas fezes dos animais seriam bactérias humanas? Como que seria isso? É, a parte que me preocupou muito, me preocupou bastante. Que foi o que chamou mais atenção nessa nova pesquisa, né? Porque antigamente, a gente colocava... Eu falava sempre à população. Se você pegar, sem querer, colocar a mão nas fezes de um pombo e colocar no seu olho, você vai pegar uma conjuntivite, ou uma dermatite na pele, ou motite, se a criança colocar no ouvido e tal. Mas se pusésse na de um morador de rua, se pusésse na de um cachorro de um gato, você pegaria a mesma coisa. Quem que seria os mais atingidos com as fezes molhadas, as fezes do pombo? Seriam aquelas pessoas que estão com imunossupressão, imunodepressão, a mesma coisa. E o que seria? AIDS, hepatite, tumores graves. Então, a pessoa já está debilitada, tudo que passa pela frente, a pessoa pode ser cometida. As pessoas que não têm esse tipo de doença não seriam acometidas com tanta facilidade. Sim. Agora, nós achamos protozoares e vermes comuns aos seres humanos. E o que a gente consegue interpretar com isso? Qual a conclusão? Que a proximidade do pombo com o ser humano está muito grande. Então, eles estão nos lixões, eles estão onde tem esgoto clodestino, eles estão em contato com excrementos humanos. E estando em contato com excretas humanos, eles estão se contaminando de doenças nossas. E com certeza vai afetar um pouquinho eles, mas eles vão replicar através das fezes para o meio ambiente. Filete, no caso, qual seria a sua proposta para diminuir essa superpopulação de pombos? Porque eu acredito que em cima do estudo, você deve pensar em como mudar essa atual realidade sem comprometer, às vezes, tanto a vida do pombo, quanto os outros animais, né? Não, 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 não. A construção de pombais-alvo. Pombais-alvos que seriam aqueles que a gente colocaria comida para os pombos se abrigarem lá e trocaria os ovos por ovos de plástico. São Vicente e Biquinha? Pombal, anticoncepcional, ovos sendo trocados, população ajudando e, com certeza, a gente consegue. Então, acho que assim tem que partir da população, do poder público, das universidades fazendo a pesquisa e anticoncepcional. Quais são os contos anticoncepcionais? Quem são os contrários? Até porque outras aves consumiriam esses anticoncepcionais. como o Pardal, o Bentivy, que não estão em extinção, sofreriam um pequeno empate de diminuição. Ninguém ia matar Bentivy, que é crime, ninguém ia matar Pardal, ninguém ia matar Pongo. Isso aí ia diminuir a reprodução, no caso. Diminuir a reprodução, eles vão viver felizes, só que eles vão cruzar do mesmo jeito.